A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpi todo o quintal Possei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Tem uma boa varrida e não ficou um monte de areia Na nossa cama pôs a colcha de piquei Com as beiradas de crochê que você fez tudo a noite Troquei as fronhas com capriche e muito esmero As pernas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei sermo, me arrumei com muitos erros Rebati bem o cabelo igual gente na cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinhanca, toque, bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia o artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas na estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentem na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Quanta inspiração do poeta Demar Braga, né? Mas, Carol Viola, Duda Sintra, que alegria receber vocês aqui Vocês cantam demais, tocam demais Parabéns! Zé Ângelo, primeiramente, assim, muito obrigado pela oportunidade A gente está muito feliz de estar aqui gravando esse programa maravilhoso, Moda de Viola E, o melhor de tudo, de estreia, né? Opa! Olha só! Então, pra gente é uma honra estar aqui E essa música, como você disse, o Demar Braga, mandar um beijo pra ele também Uma música que eu gosto muito E é isso! Agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o carinho que você sempre tem com a gente E, que nem a Carol disse, né? A Demar Braga é um grande dos compositores pelos Brasil, né? É verdade! E é isso! Carol, você mora aí? Descalvado! Descalvado! Do ladinho daqui! Passida lá, né? 40 quilômetros daqui de São Carlos, né? Pertinho, pertinho! E a Duda Sintra? Ibiraci, Minas Gerais! Ah, Mineirinha! Mineirinha! Ali uns 40 quilômetros de Franca, né? É, acho que até menos um pouco Mas então, entre São Carlos e Franca, dá uma distância boa, mais de 200 quilômetros Ah, com certeza! E como é que vocês fazem pra ensaiar? Eles vão até no meio do caminho, aí se encontram lá e tu iria? Na verdade, nossos ensaios são um pouco complicados Porque a gente ensaia tudo virtualmente Então a gente faz uma ligação de vídeo Aí quando eu, quando é uma música que a Duda consegue cantar sozinha Eu muto meu microfone e canto junto com ela E ela não escuta eu cantando Então você imagina, segunda voz, tocando violão sozinha, sem me ouvir É, aí quando é uma música já que não dá pra cantar segunda sozinha Aí eu já canto, ela muta, mas eu não escuto ela Muito bom! E vocês, muito jovens, usam muito bem as redes sociais, né? Sim Onde que os ouvintes podem encontrar vocês? Ah, tudo quanto é rede social, viu, Zé Anjo? Tem, ó, o Instagram, que é carolviólido da Sintra Se quiser acompanhar a gente lá Tem o Facebook também, que é carolviola e Duda O nosso Facebook da dupla Tem o meu canal do YouTube também, que é carolviola Que o pessoal que quiser entrar lá pra conferir todos os trabalhos As músicas novas também Inclusive tem muitas músicas de autoria nossa lá também Que o pessoal quiser ouvir E nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Paco MP3 Tudo as plataformas digitais É, tudo Como diz o Luiz Rocha, nessa modernagem toda É, isso aí Tá, certo Carol, então você é compositora, né? Com seu pai, já tem aí um punhado de composições, não é? Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, Zé Anjo A maioria das letras, todas É o meu pai Lê que faz, né? O Alexandre Sedem Eu faço todas as músicas até então Todas as músicas sou eu que coloco As melodias Então vamos com o autoral? Vamos lá Vamos nessa Faz tanto tempo que eu deixei minha família Faz muito tempo que eu deixei o meu sertão Vou percorrendo tão sozinha a minha trilha Que posso ouvir batendo triste o coração Minha mãezinha solução, dona Paiossa Me acenando os meus amigos do portão Meu pai suado do trabalho lá na roça Me deu um abraço quando parte da estação Tirou uma bíblia de um saco empoeirado Amarelado e com muitas marcas de mãos Das mãos sagradas de lhe dá lá no goçado Virando a terra pra nela tirar o pão E assim seu moço eu vim parar nessa cidade Com muitos sonhos e esperança e solidão Mas com as bênçãos do Senhor e honestidade Vence na vida com trabalho e devoção Hoje meus pais estão vencidos pela idade Já não conseguem trabalhar na plantação Minha mãezinha sempre chora de saudade E o meu pai perdeu-se e tinha um leilão Seu moço agora estou bastante apressada Estou partindo para ver meus anciãos Vou devolver aquela escritura sagrada Pra colocar agradecida em suas mãos Ao abraçá-los vou dizer que eu voltei Pra perto deles vai ser a grande emoção Vou entregar outra escritura que eu peguei O nosso sítio que arrematei o leilão Carol Viola, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E desde o início admirei muito o seu enorme talento Pra cantar, pra tocar Obrigada E quando foi que tudo começou Que você resolveu virar essa violeira que você é? Você sabe que eu acho que você vai lembrar, Zé Ângela Desde quando eu tinha 6, 7 anos Eu sempre acompanho os ensaios da orquestra de violeiros Lá da minha cidade, né? Descalvado Inclusive mandar um beijo pro Mário Perna Que foi e é meu professor até hoje Toda vez que eu encontro com ele eu aprendo alguma coisa Então é muito bom Então eu sempre escutei as músicas na orquestra Aí quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos Eu fui num show do Arnaldo Freitas aqui em São Carlos No Sesc São Carlos Acho que você vai lembrar, né? Quando ele veio E quando eu vi ele tocando eu fiquei Eu falei, eu quero tocar viola E até então não tinha surgido esse interesse Mas quando eu vi ele tocando a viola Eu falei, quero tocar viola Aí ele usou uma técnica lá que usava o dedão Falei, tem até um vídeo gravado assim Nossa, ele usou o dedão na mão esquerda Aí eu fiquei encantada e falei, quero começar a aprender Aí comecei a aprender e não parei nunca mais Arnaldo Freitas, obrigado Arnaldo Freitas Olha aí, ó Inclusive hoje eu faço parte do curso dele, né? O viola brasileiro Ah, legal E tudo assim pra você? Começou como, quando? Você trouxe pra cantoria? Olha Zé Eu sempre tive influência da minha família Porque a maioria das pessoas da minha família canta, toca Tem música? Sim A minha mãe e minha madrinha, minha tia no caso Inclusive tem uma dupla de sertanejo universitário Eu comecei a tocar com elas Tipo, a hora que eu parei e falei assim, não, eu quero tocar realmente Foi com elas Primeira vez que eu subi em palco foi com elas Foi a partir disso que eu tive interesse Mas meu avô sempre Meu primeiro violão foi meu avô que me deu Ele me deu meu primeiro violão Aí ele me coloquei na aula Meu tio é professor de violão Me colocou na aula e eu comecei a aprender, né? Devagarzinho, a gente vai aprendendo Aí eu tive interesse de começar a tocar profissionalmente Foi com a minha mãe mesmo Aí depois eu conheci a Carol e estamos aí até hoje Bacana Agora que tal um sucesso de Goiânia e Paranaense? Pode ser? Vamos lá Vamos lá Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de Senhor Eu não me exando, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão do interior Foi importante eu ter feito essa viagem Pois conheci essa frondosa capital Estou surpresa Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o Senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o Senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que cedo um raio deixa fogo no espigão Se eu der um golpe e um jato ao bairado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-bumos e porteiras Sem a madeira que se usa no morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto O meu trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Carol Viola, no início você tinha carreira solo, né? Sim Um bom tempo, né? Até que um dia você encontrou a Duda Sim Sim, graças a Deus Como é que foi isso? Deu liga na hora? Então a gente foi participar, eu né? E ela também Eu fui participar de um evento do Perfil Sertanejo, né? Isso, em Franca Inclusive mandar um beijo para o Aldemir Prado Ele convidou eu para participar desse evento E a Duda foi tocar com a... Com a minha mãe e com a minha tia Com a mãe dela e com a minha tia Tocando violão Aí eu não conhecia ninguém no dia lá, né? Eu cheguei, eu tocava sozinha Não tinha parceiro, nada O Mário não foi comigo, o Cauã não foi comigo Ninguém foi comigo, eu fui sozinha lá Encontrei com a mãe da Duda e com a tia da Duda E a Duda também Aí estava lá no meu canto quietinho E a mãe dela falou assim Você não quer vir aqui com a gente? Eu sentei na mesa com ela E a mãe dela falou assim pra mim A Duda gosta de fazer segunda Canta uma música com ela E a gente cantou uma música no camarim Foi caminheiro? Foi, a gente saiu duas músicas e escolheu o caminheiro É, verdade Cantamos umas três músicas no camarim E falamos, quer saber? Nós vamos cantar uma música no palco Foi Cantamos no palco e o povo aplaudiu E estamos desde então juntos Vai fazer três anos isso agora? Vai fazer três anos em fevereiro Que bacana Duda, Sintra E você morando lá em Piraci Parece que tem uma fazenda lá perto Tem Um violeiro famoso O saudoso Lil Lá do Palio e Léo É lá por perto Minha mãe trabalha na casa Na casa onde ele morou Com a mulher dele Aí tem a fazenda Tem a casa Tem até as coisinhas dele lá ainda Tipo quadros, violas, troféus Que eles ganharam Tem várias coisas deles ainda Inclusive tive o prazer De conhecê-lo A gente foi gravar uns vídeos lá E foi bem legal Muito bonito lá Mandar um beijo pro Rafael E pro Gabriel Pra Dona Neira Marisa E o pessoal lá Ele morreu em 2012 Tá pra fazer dez anos Então você era muito criança Praticamente não conheceu ele Tem alguma lembrança dele? Não tenho lembrança física dele Mas me falaram já que eu frequentei a casa dele Na época que ele era vivo ainda E é isso Por coincidência A Duda Sintra e eu Nós temos o mesmo sobrenome E por uma coincidência maior ainda O meu Sintra vem da minha avó materna Que nasceu sabe onde? Lá em Biracir Biracir Então eu acho que a Duda Sintra é minha prima Tomara que seja Tomara que seja Estamos trabalhando pra descobrir Isso Agora vem aí uma moda de viola Já que o nome do programa é moda de viola Ajudai meu companheiro Ai, 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 ai No meio desse salão Ai, 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 ai E nós dois cantando junto Faz chorar dois corações O Jorginho do sertão Rapazinho de talento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamentos Logo veio seu patrão Cheio de contentamento Tenho três filha sorteira Que ofereço em casamento Logo veio a mais nova Cheia de toque de fita Jorginho casei comigo Que eu das três sou a mais bonita Logo veio a do meio Vestidinho cor de prata Jorginho casei comigo Ou então você me mata Logo veio a mais velha Por ser mais interesseira Jorginho casei comigo Que eu só mais trabalho e adeia Jorginho pegou seu cavalo Ensilhou na mesma hora Foi dizer pra morenada Adeus que eu já vou embora Na hora da despedida Ai, 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 ai É que a moreninha chora Ai, 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 ai O Jorginho resolveu É melhor que eu mesmo suma Não posso casar com as três anheu Não caso é com nenhuma Essa moda, o Jorginho do sertão Tem a gravação original da dupla Mariano e Caçula Em 1929 Já faz quase 100 anos Dizem que foi a primeira moda caipira gravada Será? Ela está no sétimo disco do Cornélio Pires Em sua turma caipira Gravada em outubro de 1929 Mas antes teve um lote de seis discos De maio de 1929 Então Jorginho do sertão não é a primeira moda gravada Mas é sim a primeira moda de viola gravada na música caipira E um assunto puxa outro Eu quero recomendar para você Um livro muito interessante A biografia do Sorocabinha Escrita pela sua filha Maria Imaculada Sorocabinha da dupla Mandi e Sorocabinha A autora? Você quer conhecer ela? Roda aí, diretor! Olá, minha gente! Meu nome é Maria Imaculada da Silva Tenho 98 anos e escrevi este livro Sorocabinha, a raiz da música sertaneja Que linda! Que graça! Amei você, Imaculada! O livro contém um CD encartado com 20 modas da dupla Mandi e Sorocabinha Vale muito a pena Se você quiser saber mais do livro Visita lá o site www.sorocabinha.com.br Aliás, Mandi e Sorocabinha foi a primeira dupla que gravou fora da turma do Cornélio Pires Alguns meses depois do Cornélio Pires Carol Viola e Duda Sintra Queremos vocês de volta aqui já já Na hora de fazer o fechamento com uma dose dupla Combinado? Combinado! Obrigada! Fica aí! Já já nós voltamos! Carol Viola, Duda Sintra, muito obrigado! Foi demais a presença de vocês aqui! Obrigada a vocês, Zé Ângela! A gente ficou muito feliz! Muito obrigada mesmo! Queria agradecer você pela oportunidade O pessoal da produção, o Sérgio, o Bob O pessoal aqui também do Világio Alvorada O Fernando, né? Fernando! E se Deus quiser a gente vai voltar mais vezes com certeza Que bom! Vamos esperar! Só convidar que nós vem! É isso aí! Agradecer a oportunidade, o carinho de sempre E falar que a gente ficou muito feliz de fazer a participação De participar do programa, né parceira? Com certeza! E agradecer a Deus também pela oportunidade Exatamente! Carol Viola, Duda Sintra Então aquela dose dupla Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando cai a escuridão E as estrelas vêm brilhar A lua deita ao seu clarão E a brisa mansa vem me acalentar A saudade é repentina Dá vontade de cantar Corro os dedos na turina E a viala chora pra me acompanhar Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Olha o rio do seu trotar Sempre fácil e sempre escravo Ele é como o meu pensar Minha mente andeja sem sair do lugar Vejo a chuva torrencial Vejo a chuva torrencial E o seu chão me abraço E o seu som é especial E a lavora aplaude esse recital Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Eu me abraço na viola Eu me abraço na viola Sorte no peito Ela ressona com paixão E eu já nem sei direito O que é viola O que é meu coração Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar Em noites quentes de verão Ouço o Sérgio me chamar Então pontei o coração E ele faz o erro pra viala pulsar E ele faz o erro para viala E ele faz o erro para viala pulsar E ele faz o erro para viala pulsar Caminheiro que lava e pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando o filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Por favor diga pra mão Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha é espingarda E o violão chorador Oi, Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mão Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar O que é o Angelo pra você